Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade. Queria ter 20 minutos e 10 minutos na explicação, mas não tem jeito. Gosto. Quero falar das emendas. Agora vamos lá. Quero falar das emendas aqui, falamos já do kit, Defesa Civil. Pode pôr para mim a primeira foto. Essas daí são uma emenda de custeio. Agradecer ao deputado Neryo Juliano da Campestre. Custeio R$ 90 mil. O código é 086-42624. Mais uma aí, por favor. Mais uma. Essa daí também é de custeio. Foi para Sorri, já foi entregue. O Nery, deputado, e o Juliano da Campestre. Já entregamos também. Mais uma, por favor. E aí é uma da Secretaria do Meio Ambiente, R$ 100 mil para equipamentos. O número é R$ 149-3194. Então fica esse registro. Já em três meses foi R$ 480 mil de emendas do nosso gabinete. Então fica esse registro. Agora vamos lá. Pode pôr para mim o projeto Inspirando Gerações aí, por favor. Pode pôr as fotos. Estivemos aí no final de semana um bosque que está sendo feito ali no Vânia Maria. Teve aí a plantação de mudas com a SEMA, SEAR. Então só tenho a agradecer. Eu acho que projeto social já entregamos uma moção de aplauso aqui. Então estamos sempre perto e contribuindo com o município, porque sempre digo que o município tem que ter essa ajuda social. E o Executivo também tem que ajudar e apoiar. E como legislativo estou sempre ali por perto, as criançadas aí plantando, as mudas. E também teve a limpeza ali do bosque, vai ter um passeio ali, uma trilha de passeio aí nesse bosque. Então mais uma opção de lazer. Aí está o Sidney, agradecer ele pelo empenho. Fez uma palestra ali também no sábado de manhã. Aí nós plantando essa árvore aí. Estava também o menino ali, o nosso amigo Gustavo, né Gustavo? É morador da região, esteve lá também ajudando. Aí o ecoponto que existe ali. Teve também uma pequena palestra ali para a criançada. Aproximadamente 80 crianças ali limpando esse bosque. Eu acho que é isso. Temos que sempre estar incentivando essa ação social. E a contribuição da SEMEL também vai estar nesse local aí. E a Secretaria de Obras também, uns brinquedos que estão sem patrimônio, vai ser reformado e colocando nesse local. Eu acho que é isso. Temos que andar, buscar alternativa, né? Para estar melhorando o nosso município. Eu acho que acabou. Vamos lá. Limpeza do bosque. Vila Vicentina agora. Estivemos ali também incentivando a festa. São o 71º churrasco da Vila Vicentina. 71, né? Para quem não sabe. Até foi difícil. Agora já decorei. Aí o nobre vereador esteve ali. Tiramos uma foto ali, né Marquinhos? E vários amigos ali encontramos. Levamos ali a nossa família ali. Um churrasquinho que foi de Deus. Eu acho que é isso. Eu acho que surpreendeu essa festa, né? Bastante. Muita gente lá rotativa. Eu acho que quem não foi perdeu. Então fica aí mais esse exemplo, que é um local ali que estão descobrindo o recinto, né? Que pode ser proporcionado grandes festas ali com uma estrutura. Aí o churrasqueiro. E também participamos também do pedal, né? Pedal Solidário. Acho que é a próxima foto, por favor. Aí, dá uma segurada. Esse aí é o vídeo, né? Tivemos ali com o nobre vereador Coronel Meiro. O Miguel também participou. Pode ir pôndo a foto. Eu acho que vai ser o vídeo. Então põe o vídeo. Depois eu acabo de complementar. Senão não vai dar tempo, por favor. Ó, vou explicar aqui. Zabesp. Cidade de Piratininga. Patrocinando, ó. Tomou uma golinha de água. Cidade de Piratininga, né? Bauru não, hein? Beleza? Olha os meninos ali atrás. Olha os ciclistas lá, ó. Aí, acabou de patrocinar aqui, ó. Vamos que vamos. Uma Bauru agora. É, ainda bem que eu não tô só na bicicleta ali. Agora o Meira dele é aquela assistida. É uma benção, hein? Pode pôr a foto, por favor? Aí ele toda hora disparava. Falei, mas que tanto você anda? Falei, mas a minha bicicleta é elétrica? Falei, então tá bom. Então não tem problema nenhum. Vamos pôr as fotos aí, por favor? Aí. Eu acho que tem mais um vídeo aí da moção de aplausos que vamos também estar homenageando aí o churrasco Vicentino. Pode pôr o vídeo, por favor, pra finalizar? E já agradeço. E essa semana vamos trabalhar novamente. A gente vai apresentar pra semana que vem. Pode pôr, por favor? Cadê o vídeo, gente? Não tá aí? Tem um vidinho aí do... Eu falando com o Celso, presidente da Vicentina, pô. Não quer passar, né? Porque passou o tempo. Então fica aí. Então, pra não esquecer, moção de aplausos pra Vila Vicentina no churrasco. Que Deus abençoe. Aí as fotos. Olha lá. Legal, Zé. Chegou, ó. Septo a Géssimo Primeiro, né, Celso? Deixa eu ver. Ó, estou aqui com o presidente aqui hoje da Vila Vicentina. Estivemos ali com a segunda estrutura. E vamos presentear ali com uma moção de aplausos ali na Câmara Municipal. Mas o que merecer é essa linda festa, né? Vou passar a palavra aqui pro Celso, pra ele contar a história. Ele tava me dizendo que essa festa aqui dá um um repreço no orçamento a mais de dois, três meses, né? Na Vila Vicentina. Por isso que é importante, né? Exato. Se você quiser falar algo, pode ficar à vontade. Tá bem. É a festa que a gente tava numa expectativa, né? Pra que ela pudesse acontecer aqui no Recinto. Por dois motivos, né? Uma, a preservação dos idosos. Nós não estamos podendo hoje fazer a glumeração. Verdade, é. Lá, inclusive, nas visitas. Não tá podendo entrar o cristal. E a outra que é essa. A quantidade de pessoas, né? Hoje nós estamos até espantados. O público realmente tá aqui comparecendo. Então, pra nós é muito bom. Onde tem a estrutura aqui, né, Celso? Também acho que vamos registrar já que o senhor já é presidente. Hoje, atuante da Vila Vicentina. O pessoal foi lidado também participando, né? Também foi um... Exato, né? Um grande sentido. Uma ajuda também, né? Toda a renda da inscrição vai ser revertida pra Vila Vicentina, né? Então, pra gente é muito bom. É uma ajuda a mais. E os voluntários que nós temos aqui são mais de 600... 600 voluntários trabalhando. Mas isso é muito bom. Então, tudo isso aí é muito bom, né? Não, tá. Mas muito obrigado pela atenção de novo. E Deus te abençoe. Porque você pode ficar aí em décadas ainda, presidente. Não tá, Deus abençoe. Obrigado. Obrigado pela paciência, presidente. Deus te abençoe. Tenho muitos anos de vida pro senhor. Abriu uma exceção hoje por conta que é pro pessoal da Vila Vicentina, hein? Obrigado.